O que eu fiz para minha mulher, mulher da minha vida? Adoro beijar os seus lábios de mel, Maria você me leva pro céu, Gosto muito do teu amor, preciso tanto do teu calor, Te amo e pra sempre vou te amar, Você é o meu amor, minha querida, Você é a mulher da minha vida, Você é o meu amor, minha querida, Você é a mulher da minha vida, Os teus carinhos me fazem muito feliz, Você é a mulher que eu sempre quis, Você é o meu amor, minha querida, Você é a mulher da minha vida, Você é o meu amor, minha querida, Você é a mulher da minha vida, Obrigado! Obrigado! Obrigado!